O samba funk hoje é informatizado Tem e-mail, website, telefone, celular Mas ainda tem pandeiro, tem cuica, tem surdão Muita alegria em um MC pra rimar Eu, Papu na Rima, vem trazendo a receita Promoção, aproveita, vem ouvir, vem dançar Tem tamborim junto com o MPC Coloca azeite, D&D, vento nicho, vai pegar Eu vou aqui representando a Sarapura Família, linha dura, quem falou foi meu pai Eu sou mais eu no forró, no drum, bass, punk, samba Ou no rap, minha bandeira é o vai vai É o orgulho da rima do repente Dessa pobre gente, é o fardo que eu carrego É a junção de muitos sons, muitos chegados Apresenta um aliado, esse é meu parceiro frego Ae, freguesia, samba funk de luxo Só a diretoria, 100% chinelé É nota 10, ouvir só a bateria Se ligar na alegoria Saca só que essa é ideia Ae, freguesia, samba funk de luxo Só a diretoria, 100% chinelé É nota 10, ouvir só a bateria Se ligar na alegoria Saca só, essa é ideia Venho correndo no pampo, a cursinho Eu toco meu passo, aperto o cinto Mas ao enforco o laço E sigo a rima, tenho compasso A chineléia chegando, redesenhando o espaço Porque eu não sou figurinha do sistema Pelo amor de Deus, doutor, jogue fora a salgema Que nos prende há 500 anos de glória Descatado, destruído, a um é escava a história Pois a história real já foi colonizada Mas meu terreiro ainda fabrica a verdadeira batucada E segue na estrada, ligando tudo e o nada Mapo na rima, rito e prego, jogo de cobra criada Ae, freguesia, samba funk de luxo Só a diretoria, 100% chinelé É nota 10, ouvir só a bateria Se ligar na alegoria Saca só que essa é ideia Ae, freguesia, samba funk de luxo Só a diretoria, 100% chinelé É nota 10, ouvir só a bateria Se ligar na alegoria Saca só, essa é ideia Ae, freguesia, samba funk de luxo Saca só, diretoria É 100% chinelé É nota 10, ouvir só a bateria Se ligar na alegoria Saca só, essa é ideia Saca só Oh oh, chinelé total 20 anos Quatro e 11 anos I represent Law of this world Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É nóis. Tchau.